O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como um tônus refigurante das células, passando por todas elas e mantendo-as em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas supra-renais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico, nele produz aumento de taxa de açúcar, aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças como diabetes, artrite, hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dados, os dardos reagentes disparados desatrelam as células de seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários esportes, vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agrite. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermissos como mecanismos autopurificadores. Estes angústias cultivadas ressumam ou ressurgem como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e de fuga do interesse do perdão. Indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de agressividade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fonte de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama feminino, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas cardíacas, infartos brutais. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente na sua receita de felicidade no seguinte pensamento, a cada um, conforme as suas obras. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa da série Iluminação, ou melhor, Meditação à Luz do Dia. Hoje nós estamos falando do nosso vigésimo segundo programa, Doenças Autoimune, e falaremos também de auto-perdão, que é a cura, ou o início da cura, nesse processo. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, todos vocês são a razão do nosso existir. Porque se existissem vocês, internautas e telespectadores, e se não existissem a Aline Gonçalves ou César Ayala para operar os instrumentos para chegarmos até vocês, quase nada aconteceria. Mas se não existissem os equipamentos, e graças às empresas parceiras, aos amigos que colaboram, temos os equipamentos, temos o estúdio, temos a internet, e a possibilidade ainda de expansão com as emissoras parceiras, com vocês compartilhando, curtindo, comentando, convidando outros a fazer parte. Por isso estamos aqui, para estudarmos esse tema tão polêmico, e nós passamos por ele também. E você pode falar, mas você é muito egoísta, praticamente pegou todas as dores do mundo para você, até certo ponto, sim. Mas eu aprendi com Emmanuel na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é filho do orgulho. E com Confúcio, o sábio da China antiga, que o alicerce de todas as virtudes, o alicerce essencial de todas as virtudes, é a humildade. Que Sócrates sobre exercitá-la magistralmente. Só sei que quase nada sei. A frase não é só sei que nada sei. Saber a gente sabe alguma coisa. Mas só sei que quase nada sei. E é o que está com Renato Teixeira na obra, tocando em frente. Quase nada sei, ou dependendo do assunto, nada sei. Estou começando agora. Mas sei que cada ser compõe a sua história e cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Está lá também, nesta obra magistral, tocando em frente, cuja letra é uma psicografia de Renato Teixeira entre um e dois minutos, segundo Almir Sater. E a música, a melodia de Almir Sater. Esses dois mestres ou médiums missionários das mensagens que iluminam consciências. E vocês viram na leitura que é de Joana de Ângeles, algumas situações dessas doenças autoimune. Poderíamos falar em detalhes, mas a nossa proposta, e vocês já perceberam em quase todo o nosso conteúdo, porque estamos trabalhando com o conteúdo desse livro, O Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo. Para quem está acompanhando pelo livro, a página que lemos foi a 313 e adentramos na 314. E conteúdo também da obra de número 2, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, à Luz do Mundo. Se o primeiro é uma viagem do átomo ao anjo, o segundo é a transformação do ser, onde ele está? De Sal da Terra em Luz do Mundo. Não é uma viagem. É de Sal da Terra à Luz do Mundo. Mas não é a A, não tem crase. Então, eu estou me transformando de algo menos nobre em algo enobrecedor. Mas eu não preciso mudar de esposo, mudar de esposa, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país. Não. Eu preciso mudar de comportamento. Por isso que o próximo programa, Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter. Está ficando mais clara a ideia? Então, venha cá. Vou dar uma distância para você olhar um pouco de mais longe. Então, vamos lá. Se Alzheimer, Parkinson e derrame cerebral, conforme falamos hoje, os AVCs, podem ser curados com visualizações. Foi a segunda etapa dessa jornada de 30 etapas. Em seis paradas. Em cinco paradas. Cinco módulos. Cada seis, chega no final, volta no início. Se não entendeu, não adianta prosseguir. Pode prosseguir, mas não terá o êxito que teria se tiver compreendido o primeiro módulo. Aí passamos, mudamos de nível e vamos subindo. Então, falamos desses três estágios. Mas tem vários outros que nós chamamos doença, se eu colocar no singular, doença autoimune. Eu vou falar da fibromialgia. Ela só vai expressar de vários modos, mas é sempre a mesma. Fibromialgia é uma dor moral, é uma dor na alma. E quando se inicia, ainda não refletiu no corpo. Mas dependendo dos excessos cometidos, podemos chegar aos AVCs, aos derrames cerebrais. Se eu me sentir um nada, um ninguém, a partir de certa idade, ou só porque me decepcionei, fracasso aparente, insatisfação comigo ou com o meio. Se eu pensar que eu sou um nada, um zé ninguém, eu começo a construção do senhor Alzheimer. Mas se fizer um uso indevido de certas partes do corpo, os excessos também, de certo modo, ou até o não exercício, começa o mecanismo de atrofiamento ou de exaustão da energia, começa o enregistrimento e a dificuldade de locomoção. A isso chamamos o senhor Parkinson. Mas se a autopunição, a autoculpa for tamanha, nós podemos dar o nome de esclerose múltipla. Eu vou dilacerando o encapsulamento das células nervosas de tal modo que vai complicando toda a gerência do próprio corpo. Mas se a coisa for mais ferrenha do que isto ainda, de ter ódio, porque tem pessoas que têm ódio de si mesmas, como nós já tivemos, de não gostar do próprio nome e coisa parecida, chegamos ao estágio de construir ela, esclerose lateral amiotrófica. E assim poderia dizer essas outras, o diabetes é autoimune, todas essas doenças que vimos ali, o câncer, hipertensão, desequilíbrio na tireoide, eu falo o que não devo ou não falo o que devo, qualquer desequilíbrio no instrumento fonador, qualquer desequilíbrio, segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, é o mau uso da palavra. Ou as palavras são mal ditas, ou ditas mal, gerando morte, segundo Euripides Barçanufo. Ou as palavras bem ditas, ditas bem, gerando cura, gerando vida, e para Emmanuel também, em vinha de luz. O falatório maligno gera morte, mas as palavras benignas geram vida. Então, de modo que o exercício para a cura dessas doenças autoimune, já falam, eu estou destruindo o meu próprio sistema de defesa, autoimune. Um dos casos, a AIDS, síndrome da deficiência ou da imunodeficiência imunológica adquirida, ou da imunodeficiência. Quer dizer, todo o meu sistema imune é destruído e não morremos de AIDS. Qualquer viruzinho da gripe que encontra todo o sistema desarmado, se achega e começa a reproduzir. E sabemos que não são os vírus, nem bactérias, nem micróbios, nem vermes. Eles existem para sustentar o organismo. Mas, assim como aconteceu no Amazônia, ou no estado do Amazônia, do Amazonas, não perceberam e os búfalos, a manada foi crescendo, até chegaram à quantidade que ficou inviável. teve que autorizar o extermínio de maior parte da manada. Assim como em algumas regiões, os porcos selvagens, os javalis. O nosso triplo etérico, o modelo organizador biológico, como nós já falamos, constituído de três dimensões. A dos princípios vitais que geram a vida, do fluido vital que nutre a vida, e da energia vital que organiza e mantém a vida, está aqui para ajudar esta vida. Agora, dependendo do excesso na alimentação, o éter químico, que deveria assimilar, de acordo com a capacidade de metabolização do organismo, um X, assimila X mais Y. Ele não dá conta de fazer isso. e leva energia em excesso, ou levaria energia em excesso, e para ajudar nessa seleção, para ficar o suficiente, o éter vital é sacrificado para ajudá-lo. E ele se prejudica depois no processo de criação, porque falta operários para a criação. E quando usamos o sexo em desalinho, de forma selvagem, descontrolada, por não saber a função real da energia criadora, o energismo do éter seguinte, que é o luminoso, responsável pelos sentidos, vem ajudar a equilibrar este setor. E aí nós perdemos a visão, a audição, a sensibilidade do tato, olfato, paladar. E quando não usamos bem os nossos sentidos, enxergando o que não deveria, registrando pela audição o que não deveríamos, tocando de forma descortês, usando o olfato, o paladar, etc., prejudicamos a criação da gerência, do automatismo, para a melhor manutenção da própria vida. Então, esses excessos são destruidores mais até do que a escassez. porque é fácil aprender a viver com o mínimo e, se irmos mais além, aprender a viver com a luz, com o ar, com a água, se não tiver alimentação suficiente. de modo que doenças autoimune começam por autoculpa, autopunição, autofragilação, lamentação, queixas sistemáticas, ódio, mágoas, ressentimentos, tudo isso vai gerando o que vocês viram, diabetes, e vários outros mecanismos mecanismos autopunitivos. E como esta energia que nós chamamos princípio vital é para ser carreada para a geração da vida na célula. e, se for mal utilizada, perdemos essa nutrição, mesmo antes de chegar na célula, se não soubermos receber a alimentação, a mastigação, etc., e tudo mais. E assim faltará o elemento nutridor e a célula começa a adoecer. E não chegará a energia para ajudar na organização e manutenção da mesma. E ela perde a gerência e perdendo a nutrição, a possibilidade de alimentação, de gestação de novos cenários. E a governança agora é que o vírus entra, porque está abandonada. Não foi ele que provocou isso. Não foi a bactéria. Não foi verme, nem micróbio, nenhum desses pequeninos. Eles achou uma fábrica abandonada. E eles querem crescer. E já que não tem ordem, não tem equilíbrio naquele ecossistema, ele começa a carreira solo. Assim também é com a célula cancerígena. Ofertamos mágoas, ressentimentos, ódios, tristezas, ansiedades, alimentos indevidos. e elas são bombardeadas de tal forma que nós perdemos o controle e ela se alimentou desses elementos deletérios e revoltadas conosco começam a fazer uma rebelião, um motim. E a isso chamamos tumor ou tumores cancerígenos. Graças ao nosso conhecimento de medicina desde o Egito que já estudamos medicina. Depois, na Grécia, na Indochina, na Índia e até poucas encarnações atrás. Sabemos o que é um processo cancerígeno antes que ele ecloda no físico ou quando começa a dilacerar o físico. Quando alguém ainda está pensando que é apenas uma degenerescência óssea e não sabe o que está por trás. Ou quando aparecem lesões no cérebro anunciando o que virá na sequência. Pequenas cicatrizes ou pequenos tumores. E cessando a causa desaparece o efeito. Foi o caso de todos os processos conosco. A medicina ainda não tem olhos de ver porque conforme colocamos o nosso livro no capítulo 9 com Ramatiz as origens do câncer trata-se de um bacilo psíquico não registrado pela instrumentação humana. Eles não têm mecanismos ainda para fazer isto por aqui. e por não ter esses instrumentos por aqui não sabem tratar o próprio câncer porque querem tratar o efeito e esquecem de tratar as causas. Como dois nobres médicos cientistas ganharam o prêmio Nobel de medicina dois físicos quânticos e provaram como oncologistas que 92% da cura do câncer está no auto-perdão. Podemos receber o auxílio da medicina dos terapeutas em 8% de estímulos mas tratando o efeito não cura o câncer. Agora a causa não está no físico mas sim na essência consciencial em desalinho no que nós chamamos inconsciente ou no mundo das sensações das emoções dos sentimentos etc. Então veja pois com Ramatista em Fisiologia da Alma a página 331 do nosso livro O câncer no homem não fornece a possibilidade de se identificar no momento um agente infeccioso propriamente físico e passível de ser classificado pelos laboratórios do mundo. Não se trata de um micro-organismo de fácil identificação pela terminologia acadêmica pois é um bacilo psíquico só detectável por enquanto no mundo astral e que se nutre morbidamente da energia subvertida de um dos próprios elementais primários criadores da vida física. É o que nós chamamos lá no início de matéria mental. Se o pensamento está em desalinho por isso disciplina do pensamento e reforma do caráter é a sequência. Pensamento em desalinho emoção desgovernada subverte esse energismo transforma essa força criadora em destruidora. para nos curar de todas as doenças autoimune começa-se pelo auto perdão e culmina com o auto amor para chegarmos a auto iluminação. Assim nos curaremos das causas e seção da causa desaparece o efeito. fica esse recadinho para vocês pensar a respeito. Não precisa acreditar em mim eu só sei que nós nos curamos de todos os processos. 16 processos diferenciados um na estrutura cerebral outro na estrutura muscular nunca tinha percebido isso antes onde toda a estrutura muscular infeccionar e vai dilacerando-se aos poucos depois na estrutura das articulações depois na própria estrutura óssea depois na coluna vertebral e em várias outras partes como no fígado na própria vesícula petrificada necrosada e etc etc no sistema linfático e etc graças ao nosso conhecimento que tivemos acesso para a confecção do livro e desse trabalho fora do corpo estudando a vida em sua origem compreendendo a sua natureza a sua destinação podemos chegar ao estágio e estar há 26 anos sem medicação de espécie alguma porque em ciência médica a única coisa que sabemos é que não temos certeza de coisa alguma se estudamos só o efeito e ao mesmo tempo a única certeza que temos é que medicação alguma nem do mundo físico nem do mundo espiritual cura coisa alguma alivia efeitos e a do mundo físico a alopática em especial alivia um efeito e provoca vários desequilíbrios não é maldade é porque o ser humano ainda não entendeu conforme a síntese de Emmanuel e já finalizando que a cura nunca será o resultado de comprimidos de anestésicos de soro ou de uma alimentação artificialíssima devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos em nossa própria personalidade ou em nossa essência consciencial e na natureza a medicina do futuro terá que ser puramente espiritual estudar o espírito em sua completude como fizera doutor Calê conforme está registrado na revista espírita de Allan Kardec 1864 no mês de junho como médico eu buscava a causa das enfermidades no ser moral no desequilíbrio moral e curando o ser moral sarava o físico era assim que ele fazia fica a dica com tudo que falamos nas etapas anteriores e agora temos mais essas informações com a oração as visualizações de todos os exercícios nós podemos agora programar com ideias enobrecedoras com planos e futuras ações benéficas nos vendo saudáveis em equilíbrio curados assumindo novos comportamentos novas responsabilidades nos curaremos de todas as enfermidades pois todas não são criações de Deus mas frutos da ignorância do ser na busca destes saberes conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade conhecereis a verdade e ela vos libertará paz profunda paz profunda a Aline González internautas e telespectadores emissoras parceiras empresas parceiras colaboradores solidários fraternos de todas as distâncias Deus os abençoe grandiosamente namastê namastê amastê 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 Legenda por Sônia Ruberti